Salve, salve, internautas da ITOP News, educação no Brasil. E hoje vamos dar continuidade ao sistema reprodutor feminino. Vamos falar da menstruação. A menstruação, minha gente amiga, é um processo que ocorre quando não há fecundação, provocando o desprendimento de algumas camadas de células do endométrio, que são aí eliminadas pela vagina. A ruptura de pequenos vasos sanguíneos é responsável pelo sangramento durante esse período. O conjunto de células e substâncias eliminada é denominado fluxo menstrual, iniciando-se na puberdade e durando até aproximadamente os 50 anos de idade, até rimou, o amadurecimento dos ovócitos nos ovários, as ovulações e as preparações do endométrio para receber um possível embrião ocorre de forma cíclica. A mulher deixa de menstruar quando alcança a menopausa. Os fenômenos cíclicos constituem o que chamamos de ciclo menstrual. O primeiro dia da menstruação é considerado o primeiro dia do ciclo menstrual. Em média, o ciclo dura 28 dias. Porém, muitas mulheres apresentam ciclos mais curtos ou mais longos. Vale ressaltar, minha gente amiga, que especialmente nas mulheres mais jovens é comum a variação na duração dos ciclos ao longo do tempo. E aí, você não entendeu ainda? Vamos deixar esse assunto mais fácil? A menstruação é um processo natural que acontece aí no corpo das meninas e das mulheres. Quando a menina cresce e entra na puberdade, o seu corpo começa a se preparar para um dia, talvez, gerar um bebê. Esse processo é chamado de ciclo menstrual e continua ocorrendo todos os meses até a mulher chegar aos 50 anos. Aproximadamente, quando ocorre aí a menopausa. Pense no ciclo menstrual como um calendário. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia deste calendário. Em média, esse calendário tem 28 dias, mas pode ser mais curto ou mais longo. Em algumas meninas e mulheres, é normal que a duração do ciclo mude um pouco aí ao longo do tempo. Principalmente, quando as meninas ainda são jovens. Durante o ciclo menstrual, minha gente e amiga, o corpo da mulher se prepara para receber um possível bebê. Isso acontece com a liberação de um óvulo pelos ovários. E também a preparação aí do útero, que é revestido por uma camada chamada endométrio. Endométrio, a legenda, se o óvulo não for fecundado por um espermatozoide, o corpo entende que não terá um bebê naquele mês. Então, o endométrio se desprende e sai do corpo em forma de sangue. Isso é chamado de menstruação. E o sangue é chamado de fluxo menstrual. É importante lembrar, minha gente e amiga, que a menstruação é um processo natural e faz parte do desenvolvimento das meninas e das mulheres. Se você tiver dúvida ou preocupações, converse com seus pais, com seus professores ou um médico de confiança. Eles poderão ajudá-la a entender melhor, minha gente e amiga, o ciclo menstrual e o que esperar durante esse período, certo? Seção, você sabia? Minha gente e amiga, temos uma curiosidade sobre menstruação que vocês vão adorar saber. Muitas pessoas podem não saber que durante a história da humanidade, a menstruação foi cercada de diversos mitos e tabus. Em algumas culturas, as mulheres menstruadas eram consideradas impuras e eram isoladas durante o período menstrual, certo? Uma curiosidade interessante, minha gente e amiga, é que em algumas culturas indígenas, a menstruação era vista como um momento sagrado. Em algumas tribos, as mulheres menstruadas se reuniam em uma tenda vermelha, ou casa na lua, onde compartilhavam experiências e cuidavam uma das outras durante a menstruação. Esses espaços eram considerados locais de poder, de sabedoria e de cura. Outra curiosidade é que apesar de ser um fenômeno biológico comum em todas as mulheres, a quantidade e a cor do sangue menstrual podem variar entre as mulheres e até mesmo entre os diferentes ciclos de uma mesma mulher. Essas variações podem ser influenciadas por fatores como alimentação, estilo de vida e saúde em geral. Portanto, é essencial, minha gente e amiga, estar atento aí às mudanças do próprio corpo e procurar orientação médica quando necessária. Eu fiz até um acróstico com a palavra menstruação, baseado na ciência. Está aqui o acróstico, eu recortei para vocês. Maravilha da biologia, evolução de um processo. Natureza em harmonia, sinais do corpo em progresso. Transformação que ocorre, ritmo que a vida conduz. Uma renovação que socorre, a mulher, a ciência traduz. Ciclo de vida e mudanças, influências hormonais, ovulação e esperança. Está aí um acróstico. Ah, Dai, mas eu não entendi, eu não sei o que é acróstico. O que é acróstico? Vou falar já já o que é acróstico. Se você não sabia, fique sabendo, porque esta é mais uma sessão. Você sabia? Eu sei que tem muita gente aí que não sabe realmente o que é acróstico. Ou, de repente, esqueceu, devido aí a tanto tempo que viu isso aí nas séries iniciais. Então, eu vou fazer um pequeno resumo, aproveitando essa ponte, essa interdisciplinaridade. E vou dizer a vocês o que significa realmente um acróstico. Eu que gosto muito de cordel, que gosto muito de poesia, vou falar isso pra você agora. Com muita alegria. Um acróstico é um tipo de poema, minha gente amiga, ou composição, em que as primeiras letras de cada linha ou verso, quando lidas verticalmente, formam uma palavra ou frase. Esse recurso é usado pra transmitir mensagens ocultas ou enfatizar um tema ou conceito específico através das letras iniciais aí. O acróstico pode ser feito com as primeiras letras, com as letras centrais também, ou as últimas letras de cada linha. Essa técnica é usada tanto na poesia como em outros tipos de escrita. E pode ser encontrada aí em diferentes línguas e culturas aí ao longo da história. Você sabia? Se você não sabia, fique sabendo, porque esta é mais uma sessão. Você sabia? Resolva questões, aí você aprende mais. Não basta só ler e entender o conteúdo. Faça questões, bastante questões sobre o conteúdo que você nunca mais esquece. Então, agora vamos partir pras questões e você vai me acompanhar daí da sua casa, daí do seu lar maravilhoso. Você vai falar a resposta e eu vou ficar aqui aguardando, ok? Temos uma questão do Enem, inclusive, que caiu em 2017 sobre menstruação. Tá vendo? Bem, depois no final eu vou falar a questão do Enem. Primeira questão. O que é menstruação? Letra A. A liberação de um óvulo pelos ovários. Letra B. A preparação do útero para receber um embrião. Letra C. O desprendimento do endométrio e sua eliminação pela vagina. Letra D. A fecundação do óvulo por um espermatozoide. E aí? Você marcaria qual? Vou aguardar. Já ouvi gente dizendo aí, ó. Letra C. Desprendimento do endométrio. Pois é, e sua eliminação pela vagina. Parabéns. O processo de desprendimento do endométrio e sua eliminação pela vagina. Geralmente acompanhado aí de sangramento. Viu, minha gente, amiga? O que é ciclo menstrual? Letra A. É o processo de crescimento dos óvulos nos ovários. Letra B. A duração da menstruação. Letra C. O período entre o início de uma menstruação e o início da próxima. Letra D. A preparação do útero para receber o embrião. Então, gente, o que é ciclo menstrual? Isso mesmo. Letra C. Parabéns. Pois é. O ciclo menstrual é o período entre o início de uma menstruação e o início da próxima. Inclui a preparação do útero para uma possível gravidez. Ok? Terceira questão. Quando começa a menstruação na vida de uma menina? Letra A. Na infância? Letra B. Na adolescência? Letra C. Na fase adulta? Ou letra D. Na menopausa? Marcou? Letra B. A menstruação começa na puberdade que ocorre na adolescência. Parabéns. Quarta questão. Em média, quantos dias dura um ciclo menstrual? Letra A. 14 dias? Letra B. 21 dias? Letra C. 28 dias? Ou letra D. 35 dias? 35 dias? Paradinha, dinha, dinha, paradinha, dinha. Pois é. Letra C de novo. Em média, o ciclo menstrual dura 28 dias. Mas pode ser mais curto, mais longo, certo? Em algumas meninas e mulheres. Quinta questão. Qual o nome da camada que reveste o útero e se desprende durante a menstruação? Letra A. Endométrio? Letra B. Ovário? Letra C. Trompa de falófio? Ou letra D. Cérvique? E aí? Parabéns. Letra A. O endométrio é a camada que reveste o útero e se desprende durante a menstruação? Parabéns. Sexta questão. O que acontece durante a ovulação? Letra A. Um óvulo é liberado pelos ovários? O endométrio se desprende? Letra C. Ocorre fecundação do óvulo? Ou letra D. A menstruação começa? E aí? O que acontece durante a ovulação? A de amor. Durante a ovulação, um óvulo é liberado pelos ovários. E segue para as trompas de falófio. Sétima questão. Qual é a fase da vida em que a mulher para de menstruar? Letra A. Adolescência? Letra B. A fase adulta? Letra C. Na menopausa? Ou letra D. Na gravidez? Menopausa. Pois é. É a fase da vida em que a mulher para de menstruar. Geralmente aí por volta dos 50 anos de idade. Geralmente porque isso varia, né minha gente amiga? O que é o fluxo menstrual? Letra A. A duração do ciclo menstrual? Letra B. A quantidade de óvulos liberados durante a ovulação? Letra C. A eliminação de células e substâncias durante a menstruação? Ou letra D. A preparação do útero para receber o embrião? E aí? O que é fluxo menstrual? Letra C. O fluxo menstrual é a eliminação de células e substâncias, incluindo o sangue, durante a menstruação. Certo? Questão 9. O ciclo menstrual tem a mesma duração para todas as meninas e mulheres? Letra A. Sim. Sempre tem a mesma duração. Letra B. Não. A duração do ciclo pode variar entre as meninas e mulheres? Letra C. Sim. Mas somente durante a adolescência? Letra D. Não. Não. Apenas na menopausa. E aí? Letra B. A letra B. A resposta não. Não. A duração do ciclo pode variar entre as meninas e mulheres. E também pode mudar ao longo do tempo, principalmente na adolescência. Certo? Décima questão. O que ocorre no corpo da mulher quando não há fecundação do óvulo? Letra A. O útero começa a se preparar para receber o embrião? Letra B. A mulher engravida? Letra C. O endométrio se desprende e é eliminado na forma de menstruação? Ou letra D. A ovulação ocorre mais cedo, no próximo ciclo? E aí? O que ocorre no corpo da mulher quando não há fecundação do óvulo? Resposta? Letra C. O endométrio se desprende e é eliminado aí na forma de menstruação. Quando não há fecundação do óvulo, o endométrio se desprende e é eliminado na forma de menstruação. Certo? Pois o corpo entende que não haverá gravidez naquele mês. Ok? Agora vamos fazer um cordel, minha gente amiga. Inclusive, eu estou até com um canal novo chamado Biologia, Prosa e Poesia. Porque com todos os conteúdos eu faço uma poesia. E trabalhar na sala de aula com poesia é uma maravilha. A poesia da menstruação. Na puberdade se inicia esse tal ciclo menstrual, com a menstruação a surgir, numa fase natural. O corpo da menina, então, se prepara para um bebê. Ovários soltam um óvulo e o útero começa a crer. O endométrio se desprende e pela vagina sai, em forma de sangue vermelho. A menstruação se desfaz. No ciclo que dura, em média, 28 dias no total. Porém, varia em cada moça e pode ser mais curto, afinal. A menstruação é um sinal que o corpo amadureceu. E a moça, crescendo aos poucos, na vida, o novo capítulo leu. Com amor e informação, vamos juntas aprender a viver com a menstruação. E com ela compreender que a vida é um ciclo eterno. Que se renova e se transforma. E a menstruação, meus amigos, é a natureza e sua forma. Bem, minha gente e amiga, como eu tinha prometido, aqui está uma questão do Enem 2017, relacionada aí ao conteúdo de menstruação e ciclo menstrual. Em uma aldeia indígena, as mulheres são responsáveis por carregar água todos os dias para consumo da população. Certo dia, as mulheres decidem fazer uma greve por melhores condições de vida. E durante o mês, não realizam o trabalho. As mulheres não grávidas retornam ao trabalho após um acordo com o cacique. Para que todas as mulheres não grávidas da aldeia trabalhem, é necessário esperar por um período de tempo. Pois algumas mulheres estão impossibilitadas devido ao ciclo menstrual. Esse período deve ser de, no mínimo, letra A, 3 dias. Letra B, 5 dias. Letra C, 7 dias. Letra D, 15 dias. Ou letra E, 21 dias. Muito bem. Resposta, gabarito. Letra B, de bala. 5 dias, certo? A menstruação, gente, é um processo natural pelo qual as mulheres passam. E sua duração pode variar. Nesse caso, a opção que melhor se adequa aí ao enunciado é a alternativa B, que sugere um período mínimo de 5 dias. No entanto, é importante lembrar que a duração da menstruação pode variar entre as mulheres. E mesmo entre os diferentes ciclos de uma mesma mulher. Certo? Saudações pedagógicas, saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás. Beijo no coração. Amo vocês de montão. Fui! Daí Top News. Educação no Brasil.